E nós já estamos voltando ao nosso debate entre os candidatos a prefeito do Recife nesta eleição 2012. Nossa transmissão chega a todos os cantos do Estado com a participação das emissoras da Rádio Jornal no Recife, Limoeiro, Garanhuns, Pesqueira e Petrolina e via internet com o portal NE10 através do endereço www.ne10.com.br. Na web temos também a transmissão simultânea do portal UOL. O Jornal do Comércio e a JCCBN participam da cobertura. Antes de darmos início, então deixa eu dar um recado aqui antes de começarmos de apresentar as regras desse debate. Os representantes da candidatura Humberto Costa pediram direito de resposta à comissão jurídica, o que foi negado. Tá certo? Então a questão tá resolvida. Nesse terceiro bloco os candidatos voltam a fazer perguntas entre si e vamos agora todos juntos, até para respeitarmos, conhecermos as regras que vão delinear esse bloco do debate. Vamos lá. Nesse terceiro bloco, candidato pergunta candidato. O tema é livre. A pergunta deve ser feita em 30 segundos. A resposta será dada em dois minutos. O adversário replica em um minuto. E finalmente, o candidato que respondeu terá um minuto para a tréplica. E como determina a regra do debate, é amplamente, coletivamente discutida e acatada, nós vamos sortear o candidato que fará a primeira pergunta neste bloco a um candidato da sua escolha. Lembrando que o tema da pergunta é livre. O primeiro a perguntar é o candidato Geraldo Júlio. Eu queria saber para quem o senhor pergunta, candidato. Candidato Daniel Coelho. Daniel Coelho, pois não. Daniel, o Recife é uma cidade que sofre muito nos dias de chuva. Ainda tem muitas áreas do Recife que ficam com alagamentos. Eu gostaria que você apresentasse de maneira concreta, de maneira clara e sincera. Quais são as propostas que você tem para combater os alagamentos da cidade do Recife? Além das obras infraestruturais, além da gente precisar trabalhar a manutenção dos nossos canais, nós precisamos trabalhar uma coisa, a educação ambiental. Boa parte dos alagamentos, eles ocorrem exatamente porque as pessoas ainda jogam lixo no chão. E porque os governos, sejam eles municipais ou estaduais, não trabalharam essa questão com a cidade. O mesmo cidadão que entra dentro de um shopping center, compra um picolé, caminha dentro do shopping com o lixo na mão, quando ele bota o pé na calçada, ele joga o lixo fora. Ele não respeita o espaço público. A Prefeitura do Recife, ela tem uma verba de publicidade, que no ano de 2009 foi de 14 milhões de reais. Essa verba subiu para 15 em 2010. 2011, 15 milhões. Esse ano, até o exato momento, já foram gastos mais de 16 milhões de reais. Tem uma verba muito maior no governo do Estado. É possível até que durante esse debate tenham passado propagandas institucionais do governo do Estado. O único intuito de promover o próprio governo e a própria candidatura de Geraldo. E isso acontece de uma forma equivocada. A verba de comunicação da Prefeitura, ela tem que ser utilizada para trazer conceitos de educação ambiental. Não precisa diminuir o dinheiro, não. Esse dinheiro é público e tem que ser utilizado com fins públicos. Em vez de estar mostrando uma UPA que foi construída há 20 anos atrás, a propaganda do governo devia estar ensinando as pessoas a não jogar o lixo no chão, a não entupir a galeria, a não deixar que nossos canais fiquem repletos de lixo. E a partir daí a cidade alague. O que a gente precisa é dessa mudança conceitual. Compreender que a verba de comunicação, ela não é de propriedade do prefeito. Ela é de propriedade do povo. E tem que ser utilizada em benefício do povo. São conceitos de educação ambiental, é o conceito de educação no trânsito. Na cidade de Natal se respeita a faixa de pedestres. Aqui o motorista vai e acelera para passar por cima. Precisamos ter esses conceitos de civilidade. Se a gente fizer isso com o dinheiro que já está disponível, nós vamos ter uma população que vai colaborar e muito nas ações da prefeitura para acabar com os alagamentos na cidade e efetivamente poder ter uma cidade mais limpa, melhor de morar, uma cidade mais saudável. Então eu peço, inclusive, que a gente tenha essa colaboração, não só por parte da prefeitura, mas também do governo do estado, que respeite um pouco mais a verba de publicidade. Pois não, candidato. Fica mais uma vez demonstrada a falta de conteúdo. O velho, travestido de novo, que está na política há 30 anos, o pai dele teve mandato de vereador, mandato de deputado. Ele teve vários mandatos, nunca fez nada pelo Recife. Ocuparam cargos comissionados em governos aqui no estado, nunca fizeram nada pela cidade. Não apresentou aqui nenhuma proposta. Eu falei sobre alagamento. Ele falou sobre publicidade, sobre shopping center. Só não explicou o que é que vai fazer para os alagamentos. Alagamento, Daniel, a gente combate com obra. Tem que fazer obra para poder acabar com os alagamentos da cidade. Fazer os reservatórios, fazer a drenagem forçada, porque tem muita gente que sofre ainda no Recife quando é dia de chuva. E o trânsito piora muito. Tem que fazer a drenagem forçada, tem que fazer as obras que estão a ser realizadas. Daniel é como um médico. Imagina você ser consultado por um médico. Chega lá, o médico diz, meu filho, você está com úlcera. Isso é grave, doutor? É muito grave, você pode até morrer. Doutor, e o que é que eu faço para poder me tratar? Ah, isso aí não é comigo. O doutor Daniel diz assim, isso aí não é comigo. Você arranja outro doutor para poder lhe tratar. Eu só sei que você está com úlcera e está perto de morrer. Daniel é assim. Ele fala, critica, diz o problema, pratica a velha polícia. Tempo encerrado, muito obrigado. A sua tréplica, candidato. Geraldo, vamos respeitar o telespectador. Não precisa ter só a forma agressiva. A gente pode tratar o assunto com muito mais clareza, tranquilidade. Você diz que é o candidato da paz e amor, mas a gente vê a maneira como você vem aqui se portar. A gente apresentou, não só falamos que precisamos das intervenções de obras, mas tocamos num ponto muito mais profundo, na questão da educação ambiental, da consciência da população. Eu sei que essas propostas, elas ultrapassam a visão de um técnico. Talvez um técnico só olhe números, veja uma prancheta e veja a partir dali qual é a intervenção que tem que ser feita no canal. A gente está falando de conceitos de sociedade. Nós estamos falando de uma cidade que precisa compreender o seu espaço público de uma forma diferenciada. Por isso a importância da gente ter à frente da prefeitura da cidade do Recife, não um técnico, não alguém que sentou, ficou estudando numa planilha e fazendo conta. A gente precisa de uma pessoa que tenha liderança, que tenha sensibilidade, que conheça o povo simples da cidade do Recife e que a partir daí possa dar solução aos nossos problemas. Essa é a grande diferença da gente ter um técnico ou um líder à frente da prefeitura do Recife. Candidato Daniel Coelho, agora é a hora do senhor escolher para quem o senhor fará a sua pergunta em 30 segundos. Eu queria fazer uma pergunta ao candidato Mendonça Filho. Fique à vontade. Candidato, a gente sabe que o Recife, infelizmente hoje, só recicla 2% do seu lixo. Segundo dados da própria Enlurg, nós poderíamos reciclar 25% do lixo dessa cidade. Eu queria saber quais são os seus planos para a gente aumentar o índice de lixo reciclado na cidade do Recife. Bom, Daniel, eu diria até que esse percentual de 2%, se porventura a gente for para uma análise muito detalhada, ele pode ser até falso, porque muitas pessoas se desestimularam dentro do procedimento de destinar o lixo para o processo de reciclagem por conta da má operação na coleta de lixo seletivo por parte da prefeitura da cidade do Recife. É nossa intenção, evidentemente, investir para que a gente possa ampliar o lixo reciclado dentro da cidade do Recife. Agora, antes de criar um espaço que a gente possa dinamizar ainda mais essa atividade, que é muito importante dentro da nossa cidade, com relação a plásticos, metais, que precisam ter um destino, que possam ser reutilizados e preservando o meio ambiente, a gente também tem que cuidar de forma paralela num aspecto que é de grande reclamação por parte da população. A cidade do Recife hoje é uma cidade suja, maltratada, mal cuidada, tem um odor terrível em vários bairros da cidade. Se você for para o centro do Recife hoje, há grande reclamação com relação à limpeza urbana. Houve mudança, inclusive, do sistema de coleta, que era diário, passou a ser de dois em dois dias, sem que o preço do custo, o custo da coleta de lixo, pago pela prefeitura, pudesse ser reduzido. Então, a gente vai alterar e rever toda a contratação do sistema de coleta de lixo da cidade do Recife, que subiu o custo de coleta e destino do lixo em 80 milhões nos últimos quatro anos, da gestão de João Paulo para a gestão João da Costa. A gente vai revisar tudo e fazer com que se melhore o serviço de coleta de lixo da nossa cidade. O tradicional, para que os bairros da cidade do Recife possam ser mais limpos, bem cuidados, inclusive o centro do Recife. É meu compromisso de investir na coleta diária e, ao mesmo tempo, no lixo reciclado. Sua réplica, candidato. Além da gente rever o contrato de lixo, que nosso governo garantirá a coleta seletiva. Nós não podemos ter mais um contrato de coleta de lixo na cidade do Recife que não contemple a coleta seletiva em todos os bairros. Nós vamos também trabalhar a questão da educação ambiental. Nós já falamos no debate aqui anterior sobre a importância de usar a publicidade pública para trazer esses conceitos. Então, a gente vai usar na televisão, vai mostrar como separar o lixo, vamos ter coleta garantida pelo contrato. E, acima de tudo, a gente tem compromisso com esse tema. Apresentei um projeto há seis anos atrás, quando vereador na cidade do Recife, que garantia a coleta seletiva para as empresas de mais de 50 funcionários. Infelizmente, Mendonça, eu tenho que lamentar, porque não o seu partido, o seu partido nos apoiou nesse momento, mas o PSB de Geraldo e o PT de Humberto votaram contra o projeto. Eles foram contra a nossa iniciativa de garantir coleta seletiva para todas as empresas com mais de 50 funcionários na cidade do Recife. Lamentável que agora o PT e o PSB, queramos dizer, que têm compromisso com o tema. A história na Câmara Municipal diz que isso não é verdade. Sua tréplica, candidato Mendonça Filho? É muito importante esse item aí, limpeza urbana dentro da cidade do Recife, pelo seguinte aspecto. Esse é um dos pontos de maior reclamação por parte do cidadão recifense. O que se refere à questão da manutenção da cidade, o cuidado com a cidade. Aspectos como calçadas, hoje degradadas, cheias de buraco, é impossível um cadeirante andar, um deficiente visual, um pedestre no seu dia a dia. A iluminação pública também é um outro item de grande reclamação. As ruas cheias de buraco. Então, o Recife precisa do conceito de uma dona de casa, de um prefeito que cuide do elementar, cuide do aspecto da limpeza urbana, cuide do aspecto da iluminação pública, cuide da preservação das calçadas, cuide da manutenção das ruas. Nem isso a Prefeitura do PT e do PSB tem capacidade de fazer. Será a nossa primeira providência cuidar da manutenção da cidade do Recife. Bom, agora o candidato Mendonça Filho tem 30 segundos para perguntar a um candidato que ainda não perguntou nem respondeu nesse bloco. Consequentemente, o candidato Humberto Costa. Bom, a pergunta que eu faço ao candidato Humberto Costa de respeito à questão da educação. O Recife tem, segundo o MEC, a 26ª posição em termos de educação, na qualidade da educação. Praticamente a pior educação das capitais do Brasil. Gostaria que ele explicasse como o governo do PT e PSB conseguiu oferecer à cidade do Recife, às crianças do Recife, uma educação de tão má qualidade. O candidato Mendonça Filho, todas as vezes que fala do tema da educação, ele utiliza incorretamente essa informação do Ministério da Educação. É verdade que no segmento de 5ª e 6ª série, nós estamos um pouco abaixo da média nacional. Mas no segmento de 8ª e 9ª série, o Recife está acima dos padrões nacionais. Da mesma forma que no governo do Estado, nós temos segmentos em que o índice do IDEB é inferior à meta nacional. E é pouco inferior nessa linha de 5ª e 6ª série. E rapidamente eu terei condições de, como prefeito, investir na qualidade para melhorar isso. Até porque Recife é uma das cidades do Brasil que mais investe em educação per capita. Enquanto a média do Brasil é de R$ 2 mil por aluno, aqui nós temos um investimento que vai acima de R$ 10 mil. E fizemos muitas coisas. 81 escolas. Não havia fardamento escolar no governo de Mendonça Filho, no governo de Roberto Magalhães. Nós demos fardamento escolar. A merenda nos finais de semana e nas férias também. Nós garantimos o livro didático. Contratamos 4 mil professores para as escolas da nossa cidade. E pagamos o piso nacional salarial do professor, antes que o piso nacional viesse a ser implementado. Estamos implantando aí 13 CEMEIs já estão implantados. O CEMEI é um tipo de creche diferente, onde a gente tem atividade pedagógica, assistência à saúde, assistência social. Aquelas crianças com menos de 5 anos de idade e que já estamos com os recursos para completar 30 CEMEIs. E eu pretendo, como prefeito, construir mais 30 CEMEIs, que é um programa federal, tem recursos do governo Dilma e eu vou aplicar. Vou também implementar os cursos de profissionalização, especialmente para que os jovens possam ter oportunidades, agora no período da Copa, de ocuparem um espaço de trabalho e mais à frente também. O candidato, o senador Humberto Costa gosta tanto dos meus aliados políticos que botou o Joaquim Francisco como suplente dele para a vaga de senador. Que foi do meu partido e é uma figura que eu tenho um grande respeito. Então não adianta vir com essa explicação desviada não, Humberto. É inaceitável que uma cidade como o Recife tenha a pior educação do Nordeste. Isso é vergonhoso, pedir para o Maceió, com todo respeito a Maceió, Teresina, São Luís. É vergonhoso e inaceitável. A 26ª posição. Investir em educação exige resultado, minha gente. A gente tem 12 anos de gestão PT e PSB e nenhum resultado a apresentar. Meu compromisso é implantar a escola em tempo integral, que nós implantamos à época que estávamos no governo de Pernambuco, com grande sucesso. Nosso compromisso é implantar 100 creches para atender a educação infantil na cidade do Recife, as crianças que precisam de educação de boa qualidade e melhorar a qualidade na educação na nossa cidade. É esgotado agora a tréplica do candidato Humberto Costa, por favor. Mendonça, o debate aqui é político e é administrativo, não é pessoal. Eu tenho profundo respeito pelo ex-prefeito Roberto Magalhães, mas eu tenho que mostrar que a gestão do PT avançou muito em relação ao que a gente tinha anteriormente. Mas eu quero avançar muito mais. Eu quero, por exemplo, implantar o ProUni Recife. O ProUni, que foi uma criação do presidente Lula, aqui na cidade nós vamos procurar as universidades particulares, que têm débitos com a prefeitura, ou reduzir até mesmo o ISS dessas universidades, dessas faculdades, para que elas possam oferecer cursos que sejam do interesse da população, da nossa cidade, de nós formarmos jovens para os empregos que estão sendo criados na nossa cidade. Eu quero implantar também a Academia do Conhecimento. Vai ser um espaço que a gente vai ter nas escolas, poderá haver nas igrejas, nos parques, onde nós vamos ter ali uma lan house, vamos ter espaços para que os jovens possam aprender por meio dos jogos e começarem a ter, inclusive, uma qualificação profissional na área de ciência e tecnologia para ter um emprego. Obrigada. E como determina a regra, o candidato Humberto Costa, que acabou de responder, tem agora 30 segundos para perguntar ao candidato Geraldo Júlio, que iniciou o bloco de perguntas. Ele deve responder em dois minutos, por favor. Eu quero fazer, mais uma vez, uma pergunta que eu fiz ao candidato Geraldo Júlio. Ele tem feito uma campanha de oposição à Prefeitura do Recife. Ele não assume a responsabilidade de ter o vice-prefeito da administração de João da Costa, de ter apoiado a candidatura de João da Costa, de ter vários secretários na Prefeitura. Fica só falando que o PT briga. Qual é a sua posição mesmo sobre a atual administração do Recife, cujo prefeito, na prática, está lhe apoiando? Olha, Humberto, o PSB participou da gestão e você sabe disso. Sabe que o PSB ajudou muito. Sabe que o PSB tem realizações. Sabe que o PSB passou mais de 70 bilhões nos últimos três anos para a Prefeitura do Recife. Eu admito isso. O PSB participou. Agora, às vezes, a gente quer ajudar uma pessoa e essa pessoa não consegue ser ajudada. Isso acontece na família da gente. Isso acontece nos amigos da gente. A gente tenta ajudar e essa pessoa não consegue ser ajudada. O que precisa ficar claro é que quem lidera a Prefeitura é o PT, o seu partido. Aliás, você passou 12 anos trabalhando nisso, mandando na saúde. Por sinal, nos últimos quatro anos, deu um pontapé em João Paulo, tirou ele da Prefeitura, ficou lá dentro da Prefeitura mandando, depois viu que a barca furou e aí quis sair e agora quer ser candidato de oposição ao próprio partido dele. Como é que pode isso? Veio imposto por São Paulo num processo totalmente antidemocrático e está lá. A Prefeitura é do PT, quem lidera o governo do Estado é o PSB, quem lidera a Presidência da República é o PT. É isso que vem acontecendo. Essa é a realidade. O meu partido, Humberto, quer fazer mudança. O povo do Recife pediu e os 14 partidos que me apoiam apresentou a minha candidatura. Aliás, a única candidatura que não é aqui das raposas da velha política que a gente está vendo aqui. Todos três me agredindo, fazendo graça. O outro atuando de maneira artística aqui. Um tem 40 anos de política, vários mandatos, gosta de discursar, não sabe realizar. O outro somando os mandatos do pai, a participação como assessoria, cargo comissionado, também Raposo da Velha Política, Fernando Henrique, Zé Serra, o PSDB, é o que ele representa. Esses candidatos aqui são diferentes de você que está em casa. Eu não. Eu sou servidor público concursado. Quero ajudar o Recife, junto com você, melhorar a vida de você que está aí em casa, junto com um grande time, um time selecionado pela competência, com força política, com paz política, para construir esse novo Recife que você está esperando, com a mudança que você quer que aconteça. Tem esgotado, candidato? A sua réplica. A primeira qualidade que um líder político precisa ter é a humildade. A arrogância não leva a nada. Eu tenho aqui falado com absoluto respeito a todo mundo. Ele passa o tempo inteiro falando que o PT briga. E o PT briga mesmo. Briga pelo povo pobre, briga pelo direito das pessoas. E eu, pessoalmente, brigo também. Em 98, Geraldo Júlio, quando Jarbas Vasconcelos, que está lhe apoiando, tentava humilhar a raiz em cima do escândalo dos precatórios e Eduardo também, eu briguei ao lado de a raiz. Eu era o candidato a senador dele. Em 2006, quando o Eduardo brigou com Mendonça Filho para ser o governador do Estado no segundo turno, eu briguei ao lado de Eduardo. O seu ministro da Integração Nacional, do PSB, quando foi atacado pela mídia nacional, eu subi à tribuna do Senado e briguei por ele, briguei por Pernambuco. A deputada Ana Raiz, quando foi escolhida para o Tribunal de Contas e foi ser votada lá no plenário do Senado, o senhor Jarbas Vasconcelos atacou ela e o governador. E quem brigou por ela e por Eduardo fui eu. Acabou o seu tempo, desculpa. O senhor tem um minuto para a sua tréplica, Geraldo Júlio. Olha, Humberto, eu não vou entrar nesse jogo, eu não vou entrar nessa rinha, eu não vou ficar nessa briga. O povo do Recife cansou dessas brigas do PT, o povo do Recife sabe o que você fez com João Paulo, o que você fez com Maurício Randes, o que você fez com o prefeito. Prefeito que já declarou o voto no seu partido por ser uma pessoa que está respeitando o partido, que fez a sua candidatura do jeito que fez. Eu quero conversar com você que está aí em casa, gente. Está na hora da gente dar um basta nisso. Está na hora da gente fazer essa cidade crescer. O Recife não vai bem, está descendo de ladeira abaixo. Precisa mudar. Se a gente não tiver responsabilidade, se a gente não montar um time, se a gente não tiver força política, para fazer as parcerias com a presidenta Dilma, para fazer as parcerias com o governador Eduardo Campos, o Recife pode continuar descendo a ladeira, afundar no Poço de Lama e, quem sabe, até levar o governo de Pernambuco junto. A gente precisa acabar com isso. Precisamos fazer essa mudança com responsabilidade, com um governo que é testado e aprovado, com a maneira de mudar, que já está funcionando em Pernambuco e transformando vidas. Muito obrigada, candidato. Nós chegamos, então, ao fim desse terceiro bloco. Daqui a pouco, os candidatos respondem as perguntas dos jornalistas do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação. Até já é rapidinho. Legenda Adriana Zanotto